Hoje nós vamos cuidar da nossa mãe, a gente basicamente é babá da nossa mãe Vamos ver quanto que a gente tem, a gente tem zero de dinheiro e a gente precisa de 25 Então a gente tem que clicar aqui nela 25 vezes porque ela dá 1 real por clique, vamos dizer assim Aí aqui ela não tá me dando dinheiro e ainda tem pausas, tá? Tem pausas Que é bem complicado também pra gente tá ganhando aqui dinheiro Tá, meu Deus, por favor, eu tô tentando fazer com que você não morra, por favor É um processo de dinheiro E onde é que... Ai, ok, gente, eu já tô com cento e pouco, ok? Eu vou comprar comida agora pra ela Ai, tá, até que é difícil, viu, cuidar da mãe, ser babá da mãe Ó, comprei, vamos comprar mais e mais porque é complicado, sabe? Tá, agora vamos pegar a comida e vamos colocar aqui Pronto, vamos ver se ela vai... Come! Vai comer, vai! Ok, ela tá indo comer Basicamente, a gente tem que comprar as coisas pra... E manter ela viva, sabe? A gente tem que tentar manter ela viva Aí temos que comprar... Ah! Vamos comprar nosso colega de quarto E ganhe dinheiros grátis... Ah, não, ganhe dinheiro dele pedindo aluguel Colega do quarto, Raffi? Raffi? Tá Vamos ter que cobrar o aluguel dele, basicamente Ele tá bugado, gente, ele tá bugado Me dá o aluguel Eu lhe... Eu lhe pago amanhã Olha, eu vou aumentar, tá bom? Eu não posso pagar, talvez mais tarde, tá bom Tá, agora a gente vai ver o que a gente pode pegar mais Bom, tem o... Tapete do Flopa A gente pode comprar ele Pronto, comprei o tapete do Flopa Que... Vamos precisar Não sei pra que, eu acho que... Eu não vi pra que servia Mas peguei Ah! Ela vai morrer! Precisamos comprar mais comida Eu acho que ela comeu tudo Acho que foi isso que aconteceu Tá, é... Foi isso mesmo que aconteceu Ela comeu tudo Como é que ela comeu tudo se eu não coloquei todas as minhas comidas? Enfim Aí, ó... Vai comer Tá, enquanto isso Eu vou ter que ficar clicando nela O tempo inteiro Pra ela me dar dinheiro E tem outros que é tipo, auto-clique Que vai ser... Nossa, vai ser perfeito Pra gente poder se livrar De ficar clicando nela toda hora Tá, gente Agora aqui vamos comprar mais comida pra ela Que ela tem uma fome que nunca passa Não sei o que é isso Aí, vamos aqui Vamos ver o que tem pra comprar Vamos pegar bastante comida Ah, nós podemos comprar um óculos pra ela Pronto Comprei um óculos pra ela Vamos ver o óculos nela Mano, ficou muito bom Tá bom Não vou deixar ela morrer Vai comer, mulher Vai comer Ah, e como é que é o nome dele? Desse homem aqui Vamos ver Ó, meu amigo Você tem como pagar o aluguel? Por favor Paga o aluguel Gente, eu vou chamar ali de Bob Bob, por favor Pague o aluguel Pelo amor de Deus Não Tô precisando de dinheiro Tá Ah, vamos aqui Vamos ver o que tem pra comprar Ah, ok A gente tem que ficar clicando Tá, cadê ela? Mãe, eu te comprei um óculos Dá dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Gente, fica sumindo Não sei o que acontece Eu preciso ir lá voltar e comprar mais Eu vou comprar um em um Porque fica sumindo Tá Vou comprar Olha Eu nem tinha prestado atenção Mas é A comida do Minecraft E a cama da mamãe É do Minecraft também Ah, ela não tá com fome Tá Enfim Será que tem como colocar mais comida pra ela? Eu acho que toda vez que eu clico nela Ela fica com mais fome Não, eu acho que não É coisa da minha cabeça Ah, podemos comprar uma cama pra ela agora Tá Ah, aqui é nosso quartinho Olha que bonitinho Gente, eu tô amando Sério Agora vamos pegar a caminha Criatura Mamãe cai Que? A mamãe tem que cair pra gente ganhar mais duas vezes A mamãe tem Cara, quebrou a janela Tá Vamos ver o que ele vende Ele vende capivara Achei incrível Eu queria muito comprar uma capivara Mas meu amigo Aqui a gente não tem capivara Oh, não tem Nem dinheiro Ah, meu dinheiro Tá Agora vamos ter que Que ficar clicando nela Eu enchi aqui, não foi? É, ok Ela foi comer agora Tá Agora vamos ver lá O que tem pra gente comprar Bom, agora precisamos Comprar Isso Grama Precisamos de muita coisa Mas vamos comprar aqui Outra comida Pronto O que é isso? Na porta aqui Uma caixa Ah Que? Tá Ó Yo-yo Eu esqueci a sua chave de casa Eu não sei como entrar lá E please, please E por favor Pague os impostos Ah Não vou pagar não Cadê? Cadê? Ela já comeu a comida? Ai Olha que bonitinho Esse tapete Do flopa Ah, então quer dizer Que agora nós podemos Ir lá pra fora Tá Deixa eu ver Ela vai ficar com mais fome Já tem aqui comida E precisamos clicar nela Eu esqueço Que preciso clicar nela Já estamos aqui No outro dia E Já temos Já temos bastante dinheiro Olha o tanto de dinheiro Que a gente tem Agora a gente vai pegar E vamos comprar Outras coisas Que tá precisando Pra mãe, né? Vamos ver Aqui a gente pode Comprar uma criatura Eu acho que quando ela cai Dá mais dois de dinheiro Eu não entendi isso, gente Aí Vamos comprar também A grama gamer Faltou bem pouquinho Pra gente Ah Bem lembrado É bom Que ele pague o aluguel Viu? A gente precisa Comprar comida aqui Pera Vamos colocar comida Pra mãe Pra ela não morrer, né? Pelo amor de Deus Vai comer, vai Come Pelo amor de Deus Vai comer Pelo amor de Deus A comida tá aqui, ó Tá Ah, tá Ah, gente Eu acho que é quando fica 50% É que ela vai comer mesmo Mas enfim, né? Oi, amigo Tem como você pagar o aluguel? Eu vou drobar, tá? Ele pagou? Tá Me dá o aluguel Ei Me dá o aluguel Tudo bem Gente, ele pagou Caraca Obrigada, amigo Você sabe que eu gosto de você Não sabe? Agora, gente Vamos pegar e vamos comprar A grama gamer Gente Tomando Aí depois Vamos comprar plantas E depois Vamos comprar A banana Do meme E depois Vamos comprar O lead Ah, ela tá Ela tá Será Que ela tá Clicando na grama? Será que eu ganhei? Ah, tá Aqui é o cara Da Capivar E ele só vende Isso mesmo Ah, gente Muito melhor Preciso comprar Também Comida Ai Será que ele paga Agora também O aluguel? Vamos perguntar Pra ele Ai, tem como Você pagar o aluguel Eu lhe darei O aluguel amanhã Ah, beleza Tá Ela tá com fome De novo A gente vai ter que voltar E comprar mais comida Ai É um pouco cansativo Ficar clicando nela Gente Mas tem um negócio ali Que ajuda Tipo É clique automático Mas cara Mas cara É caro Deixa eu ver aqui Quanto que é Ai, tem o É o gato Tem Urso de pelúcia Tem Máscara de dormir Pra mãe Tem o Bingo Tem o flop Tem o flopa Tem esse Diaco Eu acho Tem o pai Do meme Freehold books E o autoclique Gente, isso aqui Ai, me ajudaria muito Seria muito legal Se a gente conseguisse Comprar Ai, ok Olha o tanto de dinheiro Pela casa Adorei Vem aqui mamãe Volta aqui Eu quero mais dinheiro Eu quero mais dinheiro Por favor Me dá dinheiro Como é que eu vou Comprar sua comida Ai, ela foi dormir É quando eu ganho Mais dinheiro Gente Perfeito Eu amo isso Quando ela fica parada Pra eu não ficar Correndo atrás dela O tempo todo Oh Gente, tô rica Ó Ela clicando Na grama gamer Ela gosta Mamãe gamer Gente, a mãe é gamer Ela quer Ai, meu Deus Tá O homem Ele quebra Minha janela Mas quando Mas quando Ele sai Ele conserta E depois volta E quebra de novo Ele é Ele é assim Sabe Ele é um pouco bipolar Vamos comprar comida Agora pra mamãe Que ela não pode morrer Meu Deus Tá Agora Ai, tá de noite Gente Agora já tá de noite Vamos ver se dá pra comprar Ok Eu preciso de 700 Pra comprar Vamos ver se a gente consegue Ai, ela foi dormir Ela foi dormir Clica, clica, clica Que é aqui Que a gente ganha mais dinheiro Viu Você tem que clicar muito Ai Consegui o dinheiro Que faltava Consegui o dinheiro Que faltava Agora eu vou comprar Deixa eu ver O que eu vou comprar Planta de casa Pronto Complei Complei Comprei A planta De casa Agora eu vou colocar Já comida Aqui pra ela Gente Vamos ver O que tem aqui fora Ah, aqui tem muitas coisas Pra gente explorar E olha o que tem Um gato Tem um gato Bruxinha Gente Que fofo Muito lindo Muito lindo Vamos ver o que ele vende Ele vende porção Pra gente ficar rápido Pra voltar pra casa Logo, né Quando a gente for fazer Nossas coisas Porque cuidar da mamãe É complicado, viu Ó, ela já tá Com fome Mas ó Já coloquei a comidinha Dela aqui Ah, certo Agora a gente vai ter que ter Mais e mais dinheiro Que é um pouco carinho, viu As coisas vão ficando caras Ainda bem que a comida Tá ao mesmo preço ainda Imagina se aumentasse Nossa, que horror Tem como você só Andar em círculos Nas gramas gamers Não? Tudo bem Gente, já ficou de dia Já Ô Colega Quanto tempo Não é? Você tem como me pagar O aluguel? Tudo bem Ai, gente Amo você Colega de quarto Obrigada Agora Ah, tá Eu preciso de tipo Uns 800 Eu acho Vem aqui Vem aqui Pelo amor de Deus Dinheiro Moldem, moldem Gente, era pra eu ter dobrado O aluguel Mas tudo bem Eu já tô com 630 reais Pra comprar as coisinhas Pra ela Ela já tá com fome Vamos ter que ir lá, véi Vamos ter que ir lá Comprar mais comida Essa mulher não para de comer não, hein Não para Ó, agora O próximo é o banana Que a gente Precisa comprar Vamos aqui Colocar a comidinha dela Vai, mãe Come Opa Vai, mãe Come Comeu tudo É muito engraçado Quando ela come Ela vai Nham, nham, nham Agora precisamos De uns 800 reais Pra comprar A próxima coisa Que é a banana Que eu nem sei Pra que ela serve ainda Acho que quando Tá tipo escrito Cai É tipo Mais dois de recompensa É algo assim, gente Ô Olha Já conseguimos Conseguimos Quase 900 reais Só fazendo isso Ó, ó Oi, mãe Me dá dinheiro Imagina se fosse sim Na vida real Mãe, me dá dinheiro Aí, tome 800 reais Tipo Só pedir Ela dá, sabe Ô Caramba Meu Deus do céu Me atrapalha demais Tá Ela já tá com fome Então vamos lá Comprar O banana E Compramos o banana Será que compramos? Compra Ai, mano Será que a mulher Tá morrendo? Não Não, não tá Acho que foi o homem Que quebrou minha casa De novo Mas enfim Eu tô tentando Comprar o banana aqui Ué Tá, meu dinheiro sumiu Cadê o banana? Ah Eu não acredito Eu achava que ele ia ficar Correndo pela casa Mas olha ali, gente Nossa, véi Muito pequenininho Tudo bem Tudo bem Bom, gente Já é outro dia E já temos Comprar o Luíde Eu vou comprar o Luíde Dá 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 Sem mais de dinheiro Pra dormir E também tem o O café Que é Reduz a recarga De cliques Ah, isso vai ser ótimo Eu acho É o gato Dois mil Eu acho que eu vou comprar Esse aqui Eu gato primeiro Tá, eu acho que não dá Pra comprar o eu gato Primeiro Então a gente fica Com esse aqui Acho que tem que ser Na sequência, né Vamos ver O que tem aqui Tem o xerife Tem o xerife Gato Tem uma Meu Deus Tem a vovó Tem escadas Tem muita coisa ainda, gente Tem muita coisa mesmo E tem um Cozinheiro, mano O cozinheiro Ia ser muito bom mesmo Ia ser perfeito Tá, vamos colocar agora Aqui a comida dela Tá, eu Não entendi Eu tinha comprado Uma comida, né Mano Eu não sei se eu tô Muito ruim Da memória Ou Ou eu tô muito ruim Da memória Porque eu jurava Que eu tinha Achado que eu tinha Colocado comida pra ela Mas enfim, né Oi, amigo Tem como você Pagar o aluguel? Vamos aumentar aqui, né Tudo bem Vou drobar o aluguel Então Me dá o aluguel Paga Tudo bem Eita Colocou até uma Carinha lacradora Ah, vamos ver Vamos ver o que dá Pra comprar agora Ou a gente compra Esse gato O Maxwell Gente, eu acho que Melhor comprar o Maxwell Vamos esperar com que ela dê o dinheiro pra gente Eu não sei quanto que era o Maxwell Eu realmente tô Bem mal da memória Mas ela tá precisando de comida agora Tá Tá, eu já tô com o dinheiro do Maxwell Mas A gente primeiro precisa colocar comida pra ela Antes que ela vai de F Então vamos lá Colocar Pronto Colocamos E agora vamos comprar o Maxwell Vai Comprei o Maxwell Vamos ver, né Se vai dar uma mudada em alguma coisa Cadê o Maxwell Tá aqui Ai, que bonitinho O que que é isso Tá, tá fechado Ah Drobrou pra 100 Eu acho que foi isso que aconteceu Eu não tenho certeza Gente, eu acho que foi isso mesmo Aí agora A gente tem que comprar mais comida pra ela E Vai ser mais fácil também De comprar as outras coisas Que ela precisa, né Vamos ver o que que ela tá precisando aqui Ah Aparentemente ela não tá precisando de nada, não Mas Tem a máscara de dormir pra ela Então eu vou comprar ela Só que eu não sei se é só 2 mil Tá bom Vamos ver agora Se é só 2 mil mesmo Opa Já tava indo lá pra fora Tô tonta mesmo Aí agora Vamos ver aqui E É só 2 mil, cara E tem 3 mil Que é urso de pelúcia E cai Mais 30 de dinheiro E Mais 15 Gera ursinho de pelúcia Tá bom Acho que foi isso Tá Vamos comprar aqui A máscara de dormir dela Comprei a máscara de dormir Ó Ela tá Com caminha Com máscara de dormir Ela tá morrendo de fome Jesus amado Não tem comida Tá 39% Meu Deus amado Tá Comprar aqui comida Meu Deus O que foi isso? Ela chorando de fome? Enfim A gente tem que sempre Tá comprando comida aqui Só que eu esqueci Desse detalhe Que já estamos Novamente Em outro dia Vamos pedir o aluguel Me dá aluguel? Ó Tá pagando Gente Tá pagando Agora Eu já tô com Quase 9 mil Né Eu tô com 8.683 E agora Vamos ver A gente não pode Pegar o eu gato Mas podemos Comprar uma capivara E o urso E o bingos O flop é A gente Ué Eu não comprei A grama gamer Eu comprei A grama Ah tá Ok eu Ele não tá falando Que eu não posso Comprar Ele só tá falando Enfim né Eu posso Pegar o flopa E eu acho Que é bem melhor Do que pegar o O urso de pelúcia Então vamos pegar O flopa Peguei o flopa Peguei Ok Peguei o flopa Vamos procurar O flopa aqui Ó Cara Agora sim Vai ser perfeito Pra gente conseguir Mais dinheiro Ah Temos que comprar Comida pra mãe Ih Tem aqui Uma loja né Vamos pegar agora A capivara E agora a gente Tem uma capivara Não sei onde mais A gente tem Aí agora A gente vai pegar E vamos comprar Mais comida Porque Tô precisando Não sei se eu vou Ficar alimentando Também o flopa Mas já estamos Com 3 mil Ok Já estamos Com 3 mil A gente tá ganhando Muito dinheiro Com o flopa E com a mãe Ah e parece que A grama aqui Também Era tipo 40 né Se não me engano Será que se eu Clicar no flopa Ele também dá dinheiro Não ele não dá dinheiro Só a mãe mesmo Então vamos clicar nela né Pra gente ganhar dinheiro Tá Já temos dinheiro Do urso Vamos pegar o urso agora Aqui também já tá de noite Então a gente vai ganhar Bastante dinheiro Ah não Não tá noite Eu acho Ah sim Tá sim Ah gente Tá perfeito isso Sério Já tem comida Já tem comida pra ela Já compramos a caminha dela Já compramos o Luigi Ah a capivara tá aqui mano Em cima da geladeira Eu achava que a capivara Era de verdade Que ficava andando assim Que nem ela Ela me trollou Que merda Ah e agora Aqui O que que Tá ali Eu acho que tá trancado Gente Não dá pra entrar ali Tá Vamos esperar que a mãe Acordar né Ficar de dia Pra ver quanto que a gente Ganha Bom gente Já temos 26 mil 770 E 856 Ok Tá indo bastante rápido né Primeiro aqui Vamos comprar a comida E eu não sei O que que eu compro primeiro Tipo Tem o pai Que custa 30 mil E tem o pai Nel solar Tá O pai parece que Dá mais dinheiro né Então Vamos lá Vamos colocar a comida Pra ela aqui E vamos ver O que a gente faz Eu acho que eu vou Comprar o pai gente Porque Dá mais dinheiro também E aqui também Tem outras coisas Que a gente pode comprar Com esse homem Que quebra todo dia Nossa janela né Só sei que essa mulher Fica com fome O tempo inteiro E ela não dorme Ela não dorme Eu juro pra vocês Tipo Ela dorme Pouquíssimo Eu comprei Tanta coisa Pra ela dormir Comprei o Luigi Comprei também Uma caminha Comprei uma venda De dormir Mas ela não dorme Pelo menos A gente tá me dando Dinheiro né Aí agora Vamos pegar Nossos Cadê Nossos 30 mil Mãe Mãe Eu tô presente Sabe De 30 mil Pra gente pegar Nosso pai Olha O gatinho aqui Também O Floppa Ele tá nos ajudando Muito cara Muito mesmo Vocês não tem noção E olha a capivara Que bonitinha Ali E aqui Eu esqueci O nome dele É Max Alguma coisa Vamos chamar de Max Oi Max Enfim Gente Ah Quase ia me esquecendo Pague o aluguel Caloteiro Tudo bem Ah Tá bom Obrigada Ah Esse aqui é o dinheiro Que ele me dá Tá Agora só falta mais Falta pouquíssimo Ai gente Ela tá com fome Vamos ter que procurar comida Procurar não Comprar né Que ela acaba com a comida Em um segundo Só come Eu não sei o que é isso Ela come e dorme E eu que faço tudo aqui Eu que faço tudo Gente Pera aí Eu vou ver quanto que é o cozinheiro E quanto que é as outras coisas Tipo o autoclique Essas coisas que eu tô precisando Sabe Que eu já não tô mais aguentando Cliques automáticos Nossa senhora 80 mil Nossa Foi triste de ver Sabe Fiquei até triste aqui Mas tudo bem Ai meu Deus Cara Falta pouquíssimo Tá Vamos colocar a comida aqui Oxe Cadê a comida Tá Cadê ela Tá ali Tá ela já comeu Vamos pegar mais comida ali Porque ela Ela é assim Ela come um segundo Tá Vamos colocar a comida aqui Pra ela Ih Já podemos ter nosso pai Vamos atrás do nosso pai Bom Vamos comprar aqui nosso pai Né Porque a gente é assim Compra o pai Compra tudo Compramos Cara Gente Olha isso Meu Deus do céu Gente Free Robux Free Robux É É isso aí Espero mesmo que ele nos dê dinheiro Viu Mas gente Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Dê o like Compartilhem E me sigam no Roblox Que eu vou deixar aí Na descrição Meu perfil Tá E se vocês quiserem É só você pedir nos comentários Que eu trago A parte 2 E tem muitas coisas Pra gente desbloquear ainda E explorar E comprar também né E a gente não pode deixar essa mulher Ficar com fome É isso gente Espero que vocês tenham gostado Tchau